Salve, salve galera! Beleza? Como é que vocês estão? Vou gravar um vlogzinho aqui, um passeio com a família, com a coroa. Vamos lá em Curitiba, vamos... Talvez a gente dê um pulinho no passeio público. Vamos ver aí. Espero que vocês gostem desse passeiozinho em família aqui. Os parques voltaram. Os parques voltaram a abrir, a grande maioria. Ainda está tendo algumas restrições, mas já está podendo ir. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. E vamos que vamos. Qualquer coisa, se você gostar, no final do vídeo, deixa aquele like para nós aí. Beleza? E também me siga no Instagram, que está aparecendo aqui. É? Vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Você sente o frio, o friozinho bem bacana. E aposentando eu venho pra cá com certeza. Tchau, tchau. Centro de apoio à fauna silvestre, Departamento de Pesquisa e Convenção da Fauna, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Pra quem tá vendo aí os horários, olha, segunda a domingo, de nove às doze horas e de uma e meia às quatro. Não é bom nem chegar perto. Olha aí, só de olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tucano Pico Verde Olha que coisa linda O bagaio do peixe Peixe roxo O camisinho, coisa linda Oi garoto Eles dormem na sombra Aqui ó, o casal O que é, Momo? Parquinho? Nossa, olha o parquinho Depois a gente vai lá no parquinho, daqui a pouco Tá bom? Que legal Corrude, cadê? Cadê ele? Tá um f***ido, né? Tá um f***o Coisarida, hein? Tem Nubank no chão Agora aquele Aquele aqui é Eita, o que é isso? Não sei, parece um monstro Parece um monstro Nossa Cadê ele? Levert, tá gostando daqui? Não, não, eu tô Estou gostando Tá tendo vir morar aqui um dia Quem sabe Deus me abençoar Nossa, olha o bico daquele bicho Esse é o bico daquele Cadê você? Parece um monstro Ó, muito feio Cara, assim não é diferente Esse deve ser velho, pai Olha, olha, olha Olha o papo dele Parece que tem tipo uns ferros Uma armadura Não, uma armadura embaixo do bico lá Olha o galo É, é, é Nossa Outra coruja ali É Ai, dá medo Só um papo desse na sua frente Você ia correndo na hora Vamos filmar o cão Maravilhoso Beleza Natural Maravilhoso 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí galera, estão curtindo? Que lugar maravilhoso, né? Olha só essa beleza toda. Não se esqueça aí de deixar um likezinho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ajude seu amigo aqui a crescer o canal. E é isso aí. Vai vendo essa maravilha aqui. Vou trazer mais vlogs agora pro canal. Meio que já tá mais tranquilo pra passear com a família e tudo mais. Com máscara e tudo. E vamos que vamos. Aproveitem mais essa vista maravilhosa. Qualquer coisinha me siga no meu Instagram aí também. E vamos finalizar. Tamo ali pertinho já pra finalizar. Essa máscara fica caindo. Finalizar o tour completo. Aqui no passeio público. No centro de Curitiba. Mostrei as laterais todas daqui do parque. E agora vamos por dentro. Conhecer as partes. Paisão ali. E aí, pai? Só registrando esse momento. Vai cair daí. E aí, pai? E aí? Aí aqui continuando a escada, leva para o meio da praça ali, que tem um parquinho, e meus filhos estão ali com a minha esposa e meu pai, que foi para lá agora. Vou mostrar o final da praça, o início, na verdade, que é logo ali na frente, nessa direção. Vamos lá, para ser o tour completo, né? Por toda a... Por toda a praça. Música... E aqui eu chego de novo. Temos uma volta completa no parque, noidinho. E esse aqui é o início, que eu comecei bem aqui a entrada. Música... 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 Comendador Francisco Face Fontana. Vindo da entrada ali, logo aqui na frente tem essa área aberta, né? Tem um lugar cheio de pássaro, lugar do pássaro é na natureza. Música... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vlog, vídeo, o que tiver Vou deixar aqui no final um videozinho bem bacana Pra você assistir também do meu último vlog E vai vir muito mais vlogs por aí Beleza? Falou! Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo E até o próximo, valeu!